Volta lá para lamber as feridas, Lupio, eu vou pegar aqui e incorporar os prisioneiros Fortalece seu exército ensinando a arte sombria aos seus prisioneiros Acho que não chegou a gerar totem de reanimação aqui, mas não tem problema Tem a anão do caos Fortuna visceral Terra à vista, nos deparamos com um acampamento inimigo desprovida de vida e repleta de cadáveres Corpos devorados estão espalhados ao redor da clareira, os mortos eram fuzileiros de elite Que tal aproveitar ao menos um dos talentosos defuntos? Ou seria mais sensato caçar a criatura responsável por tal massacre? Vou pegar o espectro da artilharia Ganância infectuosa, agora colete isso, idiota Derrotou Lupio, Suns Cryer Contra o cara menos dois, a província do local Chance de contra o item mágico em que batalha é mais 10% Renda gerada por todas as construções, mais 5% a província do local Nível de lealdade baixo O marechal quer se rebelar aqui, olha E recebemos aqui um senhor de... Que faz pólvora para nós Sam e a oriço do mar É, amiguinhos Temos piratas e anões também, isso não é inventado não Aranesa, vamos colocar para você Pilhagem, pega o que você puder Nós não ficaremos aqui muito, muito tempo Renda decorrente de sacos, mais 5% Renda decorrente de pilhagem de povoados, mais 5% Renda decorrente de pilhagem de povoados, mais 5% Renda mais 4% a lutar no mar E aqui Não apareceu nada demais para mim Não tem problema Pega o morceguinho para atrapalhar eles E ataquemos Uma esfera tão andando em algum lugar aqui dentro, mas Achar vai ser difícil Depois eu mostro Qual a diferença desse canhão para esse canhão? A grossura A ideia é mandar os zumbisados na frente Depois eu vou enviar os zumbisados na frente O que é isso? Por deus, o que é isso? Vamos dizer que eu odeio quanto é morcegos é real O que é isso? 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 Abriu o portão por 2 segundos e se jogar pra dentro É raro, mas acontece sempre Eu preciso precisar de um tiro aqui Ficou-se incrível Eles não tem coragem Tá tirando Sai! 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 Só de um tiro pra passar o meu canhão ali Ok, já está o suficiente Sim 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?